Hoje nós vamos conversar sobre a melatonina. Provavelmente você já ouviu falar sobre a melatonina, não deve ser nenhuma novidade para você. A melatonina todos nós conhecemos como o hormônio do sono. Aquele hormônio que facilita nós pegarmos no sono à noite. Mas eu gostaria de dizer a vocês que a melatonina não é só isso. A melatonina tem muitas outras qualidades e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas. A melatonina foi descoberta há mais de 60 anos atrás, em 1958. E a época em que se descobriu, achava-se que ela funcionava tão somente para o estímulo do sono. Com o passar do tempo, foram descobrindo-se novas funções para a melatonina e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Ela é produzida principalmente na nossa glândula pineal, uma glândulazinha que fica aqui no centro da nossa cabeça. Ela é produzida pela pineal e o estímulo da sua produção é feito pelo quiasma ótico, que é uma estrutura neurológica que liga nossos olhos até o centro do cérebro. Isso porque sabe-se também que ela é responsável pelo ciclo circadiano. Ela é aquela que diz ao nosso corpo quando é dia e quando é noite e a partir daí tem suas funções apneal, quando percebe-se, quando percebe através do núcleo quiasmático, quando é dia e quando é noite. E quando é noite, aí então estimula a produção da melatonina. A melatonina é o hormônio que foi o primeiro hormônio utilizado por todos os seres vivos. Tanto plantas, como células, como bactérias, como mamíferos invertebrados, vertebrados e seres humanos têm e produzem a melatonina. É um hormônio extremamente importante e sua função principal e inicial era como um antioxidante. O que seria o antioxidante? Aquele hormônio que diminui a produção de radicais livres. Ele anula a produção dos radicais livres. Qual a importância disso? A importância disso é que ele é produzido pelas mitocôndrias, que são moléculas, organelas intracelulares, e essas mitocôndrias são a nossa fonte de energia, a nossa bateria energética. É na nossa mitocôndria que nós produzimos o ATP. E na produção do ATP, se usa o oxigênio para produzir o ATP, a nossa energia, mas muito oxigênio também é gerado de forma, como oxigênio reativo, radicais livres. Oxigênios em que tem um elétron a menos na sua última camada, e esse oxigênio é muito reativo com outras estruturas. E em sendo muito reativo, ele promove alterações nas moléculas circunjacentes, e isso modifica as moléculas circunjacentes. Isso para a célula é muito ruim, porque é uma reação em cadeia, em que cada vez mais moléculas começam a ser modificadas, isso causa um processo inflamatório e um desequilíbrio celular muito grande. Para que isso não aconteça, a própria mitocôndria produz a melatonina de forma local, e essa melatonina anula, ou pelo menos diminui muito diretamente, os efeitos desses radicais livres produzidos pela oxidação da glicose na mitocôndria. E o que acontece além disso? O que ela faz além de induzir o sono e diminuir o estresse oxidativo? Ela estimula outros antioxidantes endógenos também a diminuir o estresse oxidativo. Ela estimula a produção da sódio endógena, superóxido de esmutase e da glutationa, que são dois antioxidantes muito importantes que nós temos no corpo. Mas é só isso? Não. Ela tem muito mais funções. Ela também estimula nossas células neurológicas, estimula a nossa neuroplasticidade, faz com que nossas células neurológicas desenvolvam melhor e não morram muito facilmente. É fundamental para o nosso cérebro. Ela estimula a produção do BDNF, que é uma proteína intracelular que estimula a nossa memória, a plasticidade cerebral, a neoformação de células neuronais. Olha a importância dela. Ela faz isso também porque o cérebro é um local onde há muito gasto energético. Então, os radicais livres poderiam inflamar muito o cérebro e causar problemas sérios para a memória, para a cognição. Então, você tem que ter muito antioxidante no cérebro. Daí, a melatonina tem uma função importantíssima no nosso cérebro, inclusive na doença de Alzheimer. Muita gente hoje utiliza a melatonina para tratar doença de Alzheimer. Inclusive, alguns sintomas sérios que os pacientes portadores do Alzheimer têm, como a irritabilidade de final de tarde. Muitos neurologistas usam a melatonina para diminuir essa irritabilidade que eles têm no final de tarde, onde ficam irritadíssimos, às vezes ansiosos, às vezes querem quebrar as coisas. E a melatonina inibe essa angústia, essa excitabilidade anormal e você consegue controlar melhor os pacientes com Alzheimer. Além disso, ela melhora muito a imunidade. Foi encontrada a melatonina em muitas células imunes, produção da melatonina em muitas células imunes inatas do nosso organismo, como macrófagos, leucócitos, eusinófilos e linfócitos. A melatonina estimula a nossa imunidade e serve como um agente de proteção imunológica também. Por isso, está sendo utilizada hoje, inclusive, no tratamento para o câncer. Hoje, utiliza-se melatonina em doses um pouquinho mais elevadas para tratar diversos tipos de cânceres. Além disso, a melatonina é usada também porque ela estimula o hormônio do crescimento. E ao estimular o hormônio do crescimento, é um hormônio que faz com que as células se renovem, você consegue melhorar a sua... Digamos assim, não é melhorar, mas você consegue ter um envelhecimento mais saudável, um envelhecimento mais lentificado. Eu não posso dizer que a melatonina seja um anti-age, mas ela age lentificando um pouco a evolução do envelhecimento ou fazendo com que seja um envelhecimento muito menos perceptível, com que as células durem mais saudáveis por mais tempo. Além disso, ela também diminui o colesterol e ela regenera os receptores hormonais. Olha que coisa interessante. É bom deixar claro que a melatonina age muito mais à noite, porque durante a noite nosso corpo todo diminui o metabolismo. E é a hora da regeneração celular. É a hora de aumentar o hormônio do crescimento, que as células sejam regeneradas. É a hora que todas as células das nossas mucosas são regeneradas das agressões diárias, tanto a mucosa oral como a mucosa nasal, a mucosa oftalmica, as mucosas genitais. Todas elas são regeneradas à noite pela ação da melatonina. Isso é extremamente importante. Daí a importância do sono, porque nesse momento onde há a produção de melatonina, você tem a regeneração celular e isso causado pelo hormônio de crescimento e isso causado pela melatonina per se que age nas nossas células de mucosa. Além disso, como eu estava dizendo, a noite regenera nossos receptores hormonais. Ou seja, às vezes nossos hormônios estão receptores alterados ou por metais pesados ou por outros hormônios e a melatonina arruma esses receptores para que eles possam ficar mais sensíveis aos nossos hormônios, como a insulina, aos nossos hormônios como a testosterona, como a progesterona, como o estradiol. Ela também diminui um pouco a excitabilidade da adrenalina. Tem pessoas que são muito adrenérgicas, muito nervosas, não param quietas, não conseguem descansar. A serotonina, a melatonina consegue regular um pouquinho isso. Além disso, ela melhora um pouco a fertilidade. Muita gente tem usado a melatonina para tratar a fertilidade. Olha quantos efeitos. Ainda no sistema nervoso central, ela também diminui os efeitos e ajuda no tratamento da esquizofrania. Então, nós mencionamos aqui mais de 10 efeitos importantes da melatonina. Fique bem claro que essa importância se dá porque à noite nós temos que descansar, nosso corpo tem que entrar em um metabolismo mais lento e aproveitar durante a noite para fazer todo o reparo celular, o reparo de enzimas, o reparo de neurotransmissores, o reparo de receptores hormonais. E isso se faz à noite. Daí a importância do sono e daí a importância de um sono saudável. Para você ter um sono saudável e que possa produzir a melatonina que acontece a partir das 23 horas, é que você deve evitar todos os fatores que inibem a produção da melatonina. Um desses é a luz. A gente deve evitar a luz quando a gente vai dormir, principalmente aquela luz azul do celular, ele inibe praticamente a produção da melatonina. Então, nós devemos evitar a luz. A única luz que não inibe a produção da melatonina é a luz vermelha. Além da luz, outras coisas que inibem a produção de melatonina é o déficit vitamínico, principalmente a vitamina D, a vitamina B6 e a vitamina B9. Essas vitaminas, quando estão diminuídas, diminuem a produção da melatonina. E, por fim, a desbiose, que é o desequilíbrio intestinal, onde a alteração da microbiota intestinal faz com que nós produzamos menos precursores de melatonina, como o aminoácido triptofano, que nós ingerimos. Esse aminoácido vai se transformar em serotonina e depois se transformará no cérebro em melatonina. Essa transformação pode ser inibida se você tiver uma desbiose. E esse triptofano, ao invés de virar serotonina e melatonina, ele vai para a via das quinureninas, que é uma via totalmente diversa, e vai fazer ácido quinurônico, que, ao contrário da melatonina, é altamente neurotóxico e aumenta essa excitabilidade dos neurônios, produzindo mais substâncias que pioram a excitabilidade.